Pessoal, eu estou com um problema incrível e eu preciso da sua ajuda aqui na Sociedade Brasileira de Coaching. Acabei de fazer um webinar, um webmeeting na verdade, com o Brian Trace e ele acabou de me fazer um desafio. Ele me deu um dia a mais, antes do fórum, com um preço extremamente reduzido, para que eu possa dar no Brasil um treinamento que é best-seller dado por ele. Esse treinamento, mais de 3 milhões de pessoas já participaram só desse treinamento, com total satisfação de garantia. Mas eu preciso de você lá. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse programa chama-se Maximum Achievement ou o Segredo das Realizações Máximas. E por que eu sei que você vai gostar desse treinamento? Porque você vai ver, durante o dia inteiro, como o Brian Trace performa nas suas sessões de coaching. Ele vai conduzir 590, 600 pessoas num processo de coaching, para que você possa não apenas entender conceitos de coaching, mas para que você possa vivenciar o coaching, sair de lá com um plano, com as suas ações necessárias e principalmente motivado a realmente produzir os resultados que você deseja e merece. Parece ser alguma coisa extraordinária, mas eu posso te garantir que não. Falo isso porque as próprias palavras do Brian Trace, para mim, foi a seguinte. Vilela, pode comercializar esse produto num preço especial, porque a minha garantia é única. Eu pago do meu bolso se no final desse treinamento, os seus profissionais, os seus clientes, chegarem e falarem o seguinte. Eu não gostei desse treinamento. Eu quero o meu dinheiro de volta. E sabe a pergunta que ele fez para mim? Durante esses anos todos que eu dou esse treinamento em todos os lugares do mundo, sabe quantas pessoas pediram o dinheiro novamente? Nenhuma. Por isso, se você realmente é um coach e deseja entender como um coach profissional atua na pele, se você quer fazer uma sessão de coaching com o Brian Trace, se você conhece a sociedade brasileira de coaching, mas não é coach profissional e quer realmente trazer uma nova motivação para a sua vida, forçar você a pensar nos novos planos, novas metas, novas estratégias, de uma forma diferente que nós ensinamos você, ou se você não ainda participou do nosso treinamento, que venha para esse treinamento, porque eu tenho a certeza que esse treinamento é um treinamento que vai deixar um impacto positivo na sua vida. E lembre-se, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Aproveite essa condição. Apenas para os 100, não dá para fazer mais, sinto muito, apenas para os 100 primeiras inscrições, eles irão obter um desconto extremamente especial, que eu garanto, não paga o seu café durante esse treinamento. Não vai pagar o café, porque é um treinamento num WTC, num grande hotel, com tradução simultânea, com um mestre do coaching e que você vai sair totalmente energizado, mas mais do que isso, com um plano concreto, para que você possa viver feliz e plenamente satisfeito. Lembre-se, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Decida hoje, agora, participar desse treinamento e me ajude também a superar esse desafio que eu me comprometi com o Brian Tracy. Eu tenho menos de 30 dias para poder comercializar 600 pessoas. Nós vamos, nós temos clientes em organizações, nós temos clientes dentro das empresas e é por isso que eu estou dando para os nossos coaches, para os nossos conhecidos, para as nossas pessoas que conhecem esse B-Coaching, 100 oportunidades, com preço extremamente reduzido, porque para as outras vagas eu não poderei fazer isso. Vejo você nesse treinamento, participe desse treinamento, 100% de garantia. Lembre-se, você não tem nada a perder, mas imagina o quanto você tem a ganhar. Um forte abraço e lembre-se, viva Intensamente!